Agora uma boa notícia, três aeronaves do governo de Minas foram usadas em uma das maiores operações do MG em transplantes. Ao todo foram captados 11 órgãos pelas equipes de duas cidades mineiras, entre elas Ponte Nova, que fica na área de cobertura aqui da TV Leste. Os órgãos foram levados de helicóptero para o Hospital João XXIII na capital mineira. O comandante Hamilton Fernandes vai falar sobre essa operação de sucesso. Põe ele para falar aí. Pilotamos essa aeronave que é atrás de mim, o Kimber 200. Fomos para a cidade de Ponte Nova, transportando três equipes de médicos que fizeram captação de órgãos. E que puderam dar esperança para três famílias e três pacientes que puderam fazer os seus transplantes aqui em Belo Horizonte. E hoje também tivemos uma outra aeronave, um outro helicóptero, do governo do estado de Minas Gerais, que foi para a cidade de Barbacena, com uma outra equipe de médicos, que também realizou outra missão de transporte de órgãos. Aplausos aí, viu, Gabigol? Ah, é salvamento de vida, meu amigo. Aí é coisa bonita de se ver, né? E viva Minas Gerais!